E aí galera do bem, beleza? Aqui é o Edvaldo falando mais uma vez aí com vocês, né? Aqui no Japão já é uma sexta-feira à noite, é... saí... faz um pouquinho de tempo que eu saí do serviço Hoje fiz uma hora e meia de hora extra, né? Lá na Suzuki E eu vim aqui no mercado comprar alguma coisa pra mim comer, tá com muita fome Pra variar, né? Pra variar, não como sempre, muita fome Então eu vim aqui comer alguma coisa que chama Megadon, que não é pertinho de casa E engraçado, essa loja tem de tudo, né? Ela vende de tudo Infelizmente as lojas aqui no Japão não dá pra gente filmar dentro Algumas até pode, mas outras é capaz de as pessoas virem e falar alguma coisa, né? A gente tomar um esporro, porque não pode, né? Acho que é questão de segurança mesmo, eles não deixam Mas aqui é tipo aqueles Depato, né? Loja... vende de tudo De tudo, fica aberto até duas e meia da manhã, essa loja aqui Então até duas e meia, se o camarada tiver alguma coisa pra comer, alguma coisa pra fazer Ele só vim aqui comprar que vai achar alguma coisa que venha suprir a necessidade dele naquele momento Então é muito legal Eu vim aqui, comprei um leite, comprei Coca-Cola, pão que não tinha em casa, né? E aí eu vim aqui, sexta-feira, amanhã é sábado Amanhã, graças a Deus, não vai trabalhar, né? Essa semana fechei a semana com seis dias trabalhado E agora eu vou pegar o mês de novembro Dezembro, né? Dezembro, mês de novembro De dezembro, que vai ser que eu vou pegar, vou trabalhar ele em todo Graças a Deus O serviço lá é um serviço corrido, cansativo É um serviço que qualquer pessoa que tenha disposição de trabalhar aguenta Só que é um serviço bastante corrido Mas graças a Deus está dando tudo certo As coisas estão encaminhando Graças a Deus, Deus tem sido bom comigo É isso aí, mais um dia agora Daqui a pouquinho eu estou indo lá pra Ramamatsu com o meu amigo Caneda Nós estamos indo lá em Ramamatsu lá E é isso aí E Deus tem nos abençoado Tem nos dado força pra suportar todos os problemas da vida Deus é muito bom, muito bom mesmo, gente Por isso que eu falo Eu deixei postado aí no start do Facebook Que eu acreditava em Deus, acreditava em Jesus e acreditava no Espírito Santo Eu acho que sem Ele eu não seria nada Porque saí lá do interior de Alagoas Lá de uma cidadezinha chamada Paulo Jacinto Deve ter no máximo hoje 8 mil habitantes Na cidade, a cidade é muito pequena Lá no interiorzinho de Alagoas Pra estar aqui no Japão Pra mim está sendo uma conquista muito grande E eu tenho visto a mão de Deus sobre a minha vida Porque eu vim de uma família muito humilde E graças a Deus Deus tem me dado as coisas Com o meu suor, com o meu trabalho Eu tenho conseguido as minhas coisas Então Deus é muito bom Então eu sou muito grato a Deus Por tudo que Ele tem feito na minha vida Se não fosse Ele Eu acho que eu não seria ninguém Eu não estaria aqui onde eu estou hoje Eu estaria debaixo de uma cova de sete palmas E quem me conhece sabe do que eu estou falando E Deus Ele é fiel Graças a Deus por isso E hoje eu estou aqui Do outro lado do mundo Mostrando pra vocês Um pouco da minha vida aqui no Japão Mostrando pra essa galera do bem Essa galera super massa Essa galera aí que curte Que compartilha Que comenta Tem um amigo meu que comenta Você entendeu? Tem pessoas que sempre estão dando força Apoio Então muito obrigado pela vida de vocês Eu ganhei 60 mil de bônus E vou comprar uma câmera Pra gravar melhor pra vocês Pra mim Mas pra vocês também Vai ficar muito melhor Porque eu uso Essa câmera que eu uso É a câmera do iPhone 5S E eu vou comprar uma Sony É muito bacana Quando eu comprar Eu vou postar pra vocês Eu ia comprar a GoPros Mas eu vi algumas comparações No YouTube E a Sony Ela está bem melhor Do que a GoPros Pela comparação Apesar que eu vi Aquela GoPros Era A 3 Eu acho Eu acho que é a 3 E agora saiu a mais nova Que é a 4 Então a 4 Eu já não sei Eu vou pesquisar um pouco Mas eu estou com esse Vale compra De 60 mil Pra me comprar O que eu quero Lá na loja Então eu vou comprar Essa câmera de filmagem Só pra vocês Eu tenho uma Nikon Aquela 3100 Pra tirar foto Fiz ainda Alguns cursos De foto Mas o que eu gosto É isso aqui De falar com vocês É isso aí pessoal Que Deus abençoe vocês E depois se der Eu vou ficar postando mais Alguma coisa Nesse finalzinho de noite Aí pra vocês Tá bom gente? E amanhã Com certeza Eu vou postar Alguma coisa pra vocês Tá bom? Que Deus abençoe vocês Tudo de bom Se você gostou Aí Curte Compartilha Comenta Você entendeu? Dá sugestões Eu sou apenas Uma pessoa Que Tô mostrando a minha vida Eu não edito Eu não sei o editar Eu não sei o mexer nisso Apesar que tem um computador Aqui eu tenho um computador Tem um iPad Tem iPhone Tudo Se eu quisesse um computador Eu teria outro computador É muita facilidade Aqui no Japão Mas eu não sei mexer Com essas coisas Assim Muito não Então é de cara limpa mesmo Falou pessoal? É isso aí Que Deus abençoe vocês Tá bom? É isso aí pessoal Comenta aí Compartilha É Curte Tá bom? É isso aí pessoal Que Deus abençoe A cada amigo meu Aqui do Do Facebook As pessoas que Que sempre comenta Que Deus abençoe vocês Mesmo Muito obrigado Pela vida de vocês E por vocês existirem Na minha vida Muito obrigado Eu falo isso de coração Falou pessoal Tchau tchau Um forte abraço Fica com Deus Que Deus abençoe vocês Tchau tchau pessoal Sayonara